Olá, galera! Tudo bem? Estamos aqui mais uma vez e já chegamos ao capítulo 14, quem diria, né? Quase metade da nossa apostila. O capítulo 14 de Geografia 1, ele vai continuar falando sobre impactos ambientais. Vocês lembram que no capítulo 3 a gente já tinha discutido um pouquinho sobre como surgiram os debates sobre a questão ambiental no mundo, quais foram as principais conferências, qual era a realidade da proteção ambiental dentro do Brasil. E agora nesse capítulo 14, como eu já até tinha adiantado para vocês, a gente vai falar sobre os principais impactos ambientais, tá? Quais as suas causas e consequências, o que eles são. Então, mas antes de começar o debate, eu queria lembrar, né, o que a gente, um pouquinho do que a gente conversou no capítulo 13 com essa frase que introduz o módulo para a gente. A geografia compreende os impactos ambientais pela ótica das relações de poder. Então, é entender que apesar de, obviamente, a gente ter que destrinchar, né, o que são esses impactos, o que geram esses impactos e quais as consequências que eles vão trazer, a ideia da geografia é pensar além, né, é entender não só as características desses impactos, mas entender como eles se relacionam geopolíticamente, como eles se relacionam, como eles são tratados pelos países no mundo, tá? Nós vimos que o grau de industrialização, de desenvolvimento econômico, ele está totalmente ligado, ele é diretamente proporcional à quantidade, né, ao tamanho do impacto ambiental, né, é o que a gente chama de pegada ecológica, né, ao quanto que é destruído pelo homem. Nós vimos também que há um interesse muito grande, principalmente dos países centrais, em não assinar acordos a favor da preservação do meio ambiente, porque isso compreende para eles um risco de redução de crescimento econômico, tá? Nós falamos sobre os créditos de carbono, que foi uma forma de transformar a preservação do meio ambiente em moeda de troca, dentro desse sistema capitalista que a gente vive, vivencia, tá? Então, entender as relações de poder, entender o que todos esses problemas podem gerar dentro de uma questão global e geopolítica, né, é extremamente importante, ok? Mas agora vamos lá falar dos principais impactos. Começo falando sobre ele, o aquecimento global, né, o aquecimento global, a gente chegou a falar um pouquinho também no capítulo 13, por causa das inúmeras conferências que já discutiam sobre a existência, causas e consequências desse aquecimento global. O aquecimento global, gente, é o aumento exacerbado da temperatura do planeta devido à elevação da concentração de gases do efeito estufa. Então, é o aumento descontrolado, né, além do devido da temperatura do planeta, devido ao excesso de emissão de gases do efeito estufa, principalmente, pós-primeira revolução industrial, devido ao aumento da queima de combustíveis fósseis, né? Gente, pra falar de aquecimento global, a gente tem que lembrar o que é efeito estufa. Eu já tinha falado pra vocês que o efeito estufa, ele é um processo natural do nosso planeta de aquecimento. Se ele não existisse, provavelmente não poderia ter vida na Terra, porque seria extremamente frio. Então, os gases do efeito estufa, né, como por exemplo, gás carbônico, metano, ozônio, vapor de água, são os gases responsáveis por armazenar o calor que é recebido pelos raios solares na atmosfera, tá? Porque se não houvesse esses gases, esse calor que vem pelos raios solares, eles seriam refletidos e voltariam. A gente não conseguiria concentrar, tá? Esse calor e, obviamente, não conseguiríamos viver. Então, o efeito estufa, ele é extremamente natural, ele é, inclusive, necessário. O grande problema do efeito estufa é a sua intensificação, porque aí sim, isso gera o aquecimento global. E por que que há intensificação do efeito estufa? Esses mesmos gases que são importantes pra concentrar o calor na atmosfera, quando eles se multiplicam, né, demasiadamente, quando eles surgem em grande quantidade, aquilo que era pra ser um calor de sobrevivência, um calor agradável, passa a ser um calor descontrolado, um aumento da temperatura que não deveria existir e que, por isso, traz consequências, ok? Então, eu coloquei aqui pra vocês quais as principais consequências desse aquecimento global. Derretimento das geleiras, né, enchentes por causa disso, aumento do nível do mar, e esse aumento do nível do mar causaria enchentes, alguns países que estão abaixo do nível do mar poderiam desaparecer, diversas ilhas. Aumento da evaporação da água, que interfere no ciclo hidrológico, coisa que a gente viu alguns módulos anteriores, tá? Há provas de que o aumento da temperatura intensifica o número de tufões e de furacões, né, trazendo danos à população. O aumento da temperatura reduz a umidade do solo, o que prejudica, inclusive, práticas agrícolas, que favorecem a economia, e, de forma geral, favorece a perda da biodiversidade, né? Influencia na redução da diversidade de espécies de plantas e animais distribuídas pelo planeta. Gente, antes de falar isso, quais são as causas, né? Óbvio, a gente falou queima de combustíveis fósseis, ok. Então, o número de indústrias, né, o grande número de indústrias, o grande número de carros, né, de automóveis pela rua. Mas existe uma causa que, às vezes, passa despercebida e que é uma das que mais influencia o aumento da temperatura do planeta, que são as queimadas. As queimadas, né, geram uma quantidade absurda de gás carbônico na atmosfera. Então, sendo extremamente importantes, não é palavra, né? Sendo extremamente contabilizadas nessa ideia toda. Porque a gente sempre pensa nas indústrias, a gente sempre pensa nos carros. Mas e as queimadas? E os agrotóxicos que são utilizados na agropecuária e etc. Enfim, tudo isso tem que ser pensado, tá bom? E aí, gente, eu coloquei pra vocês uma matéria de 2019 da COP25. Lembra da COP25? Falei dela pra vocês também no capítulo 13. A última conferência que a gente tinha falado foi a COP21, que foi em 2015. A gente tinha falado da COP21, onde houve o Acordo de Paris. E nesse Acordo de Paris, a ideia era justamente, né, novamente ratificar o protocolo de Kyoto lá de 97 pra que o planeta diminuísse as emissões de gases de efeito estufa. Sendo que no Acordo de Paris houve uma meta. A principal meta era que até 2100, até o final do século, a gente não tivesse um aumento maior do que 1,5 grau na temperatura do planeta. Só que, galera, olha a matéria que saiu, não é o país, na COP25, que aconteceu em Madrid em 2019. Lembra? Foi aquela conferência onde, por exemplo, os Estados Unidos saíram do Acordo de Paris. A matéria mostrou, coloquei aqui pra vocês, que em 2019, que até, né, 2019, a temperatura média do planeta subiu 1,1 grau Celsius, acima do registrado no período pré-industrial, ou seja, anterior à primeira revolução industrial. Gente, a meta do Protocolo de Paris era subir até 2100, 1,5 grau. Então, a gente só tem 0,4 pra poder subir. Isso faz, olha aqui, pra cumprir o Acordo de Paris, é preciso que até 2050, o saldo líquido das emissões caia a zero, que é impossível. Ou seja, até 2050, a gente teria que fazer com que as emissões ligadas do efeito de estufa caíssem a zero, porque a gente sabe que é impossível. Que aí, porque caso isso não aconteça, a gente vai chegar em 2100 não com um e-mail, que era o que a gente, o que o Acordo de Paris queria, mas com o dobro, com 3 graus Celsius a mais na temperatura do planeta. Isso seria devastador, lembrando das consequências que nós relatamos anteriormente. Imaginem. Continuando. Camada de ozônio. Buraco da camada de ozônio é o nosso segundo impacto ambiental a ser tratado. A camada de ozônio, gente, ela é uma camada de gases formada pelo gás e ozônio situada na estratosfera que tem como função bloquear, filtrar a radiação ultravioleta emitida pelo Sol. Sabe aquele raio UVA, UVB que é transmitido pelos raios solares? Então, a camada de ozônio ela é responsável por filtrar. UVA e UVB, gente, é justamente aquela parte dos raios solares que são nocivos, que são danosos, principalmente a nossa saúde, mas também ao meio ambiente. Então, o ozônio naturalmente filtra esses raios ultravioletas. O que seria o buraco da camada de ozônio? O buraco na camada de ozônio é a deficiência dessa camada de ozônio, que na verdade não é um buraco, né? A gente se refere a esse buraco, mas é a diminuição da concentração do gás ozônio na estratosfera, fazendo com que os raios ultravioletas passem onde eles não deveriam passar, na intensidade que eles não deveriam passar. Isso gera consequências. Mas agora, por que do buraco da camada de ozônio? O que que causa o buraco da camada de ozônio? Coloquei aqui para que vocês tenham atenção e não se esqueçam. A camada de ozônio vem sofrendo redução devido à emissão de CF6, clorofluorcarbonetos, que são materiais utilizados principalmente em aerosóis, solventes e aparelhos de refrigeração, além de um produtinho muito conhecido pelos grandes latifundiários, pelo agronegócio, que é o brometodimetila. Ele é outro aqui. Libera, que é um clorofluorcarboneto e prejudica a camada de ozônio. Ou seja, o aumento da maneira com que o homem utiliza os recursos de forma descontrolada faz com que a gente perca ozônio. E isso traz essas consequências. Coloquei aqui. Como consequência, ocorre a diminuição da capacidade de fotossíntese nas plantas e o aumento do risco de doenças na pele e nos olhos. Nós, seres humanos. Não é à toa, gente, que o protetor solar vem lá. Aqui, no caso, é o álcool em gel, né? Nosso queridinho do momento. Mas o protetor solar, ele vem proteção UVA, proteção UVB. Óculos de sol, a lente adequada é aquela que tem proteção contra os raios ultravioletas. Porque eles são danosos, né? Os casos de câncer de pele, por exemplo, os olhos triplicaram depois da observação do aumento desse buraco na camada de ozônio, né? Da diminuição dos gases do ozônio na estratosfera. Uma imagemzinha ilustrativa. E aí, a gente vai para a inversão térmica. Mais uma vez, a inversão térmica, assim como o efeito estufa está aqui para vocês como impacto ambiental, mas é um processo natural. Por que que está aqui sendo estudado como impacto ambiental? Gente, vamos lá. O que é a inversão térmica? A inversão térmica ocorre geralmente no inverno e é quando o ar próximo à superfície torna-se mais frio da camada superior impedindo a dispersão de poluentes. Qual é o natural? Deixa eu ver nada, não coloquei. Qual é o normal da nossa atmosfera? Temperaturas mais altas próximas à superfície e à medida que ganha-se altitude a temperatura vai caindo, vai ficando mais baixa. Então, mais calor próximo da superfície mais frio à medida com que a gente ganha altitude. Esse é o comum. Ok. Só que no inverno é normal que exista a inversão térmica que é justamente o oposto. Vem uma massa de ar frio e essa massa de ar frio fica retida na superfície. A massa de ar quente fica em cima e como o ar frio ele é mais pesado fica difícil a dispersão desse ar. Concorda? O ar frio ele é pesado. Por isso, lembra aquela história do ar condicionado? Porque com o ar condicionado colocado no alto, o ar frio sendo pesado, você vai resfriar em cima, ele vai cair e vai acabar resfriando mais rápido todo o ambiente. Então, até aí, qual o problema, gente? Nenhum, né? O que tem no inverno a gente ter um diazinho mais frio do que outros? Aquele friozinho invertido na superfície. Nada demais. O grande problema é que em uma sociedade extremamente poluente como a nossa, a inversão térmica se torna um mavilã para a nossa saúde. Porque não é só o ar frio que fica preso sem conseguir se dispersar. Os poluentes, todos aqueles gases do efeito estufa, todos os clorofluor, carbonetos, ficam ali retidos, sem dispersão. E isso aumenta drasticamente os níveis desses gases na atmosfera, naquele momento. Trazendo problemas respiratórios, principalmente, para quem já sofre, por exemplo, com eles, limite, alergia nos olhos, conjuntivite, enfim, prejudicando de várias formas a nossa saúde. hoje, tá? Próximo problema são as ilhas de calor. Gente, as ilhas de calor é um problema ambiental e local, tá? As ilhas de calor nada mais são do que o aumento das temperaturas nas áreas urbanas centrais. Preste atenção. Vocês sabem, né? Tipo, fica meio óbvio, meio cansativo. Vocês já estão cansados de saber que a temperatura da cidade ela é mais alta do que a temperatura no campo, principalmente, por causa da quantidade de vegetação. Quanto maior a vegetação, maior a umidade, mais ameno é o clima, mais agradável é a temperatura. Isso é claro. mas mesmo dentro da cidade existe diferença de temperatura entre as áreas periféricas, as áreas ao redor e a área central e o centro urbano. O centro urbano, gente, o centro de uma cidade, vocês concordam que é a parte da cidade que concentra o maior número de pessoas, o maior número de comércio, o maior número de serviços. Logo, o maior número de prédios, o maior número de carros. Já pararam para perceber que quanto mais para o centro da cidade, maior é a verticalização, o número de prédios e quanto mais para a periferia, o que predomina é a horizontalidade, as casas. Por que isso, gente? Vamos lembrar rapidinho sobre geografia urbana. O solo dos centros urbanos ele é caro. O solo dos centros urbanos ele é disputado. Porque, como eu disse, é ali que está tudo concentrado. Os melhores serviços, as melhores indústrias. Então, eu preciso colocar o máximo de pessoas e de serviços possíveis no mesmo metro quadrado. por isso, os prédios. Sendo que, os prédios é um dos primeiros motivos que fazem com que a temperatura nesses centros urbanos seja maior do que nas áreas ao entorno. Os prédios, gente, geram essa ilha. O que é uma ilha? Não é um pedaço de terra cercada por água? Ou seja, quando você fala estou ilhado, estou isolado, estou preso. Ilha de calor, o calor está preso. a verticalização, os prédios dificultam a passagem de ar unido e isso aumenta a temperatura ali no centro urbano. Outras coisas também fazem com que o centro urbano seja mais quente. A própria falta de vegetação. É muito difícil você conseguir achar áreas verdes dentro dos centros urbanos. Às vezes, pouquíssimos parques, mas isso também não é tão comum assim. o fato também dos centros urbanos serem cobertos ou com asfalto ou com concreto que permeabiliza o solo, o asfalto que é escuro, que tem um baixo albedo, baixo índice de reflexão da luz solar, ele absorve calor. a própria emissão maior de gases do efeito estufa por causa dos veículos, da queima de combustíveis fósseis dos veículos, das fábricas que estão mais concentradas ali, tudo bem? Então, é comum que você sinta a diferença de temperatura entre o centro urbano e as áreas ao redor, mesmo que dentro de uma cidade. E aí a gente fala sobre a chuva ácida. O que é a chuva ácida? Gente, a chuva ácida nada mais é do que uma chuva carregada de substâncias ácidas, como, por exemplo, o óxido de nitrogênio e o dióxido de enxofre. A chuva ácida é uma chuva comum nos centros urbanos, nas grandes cidades. Por quê? Lembra que, mais uma vez, voltando ao ciclo hidrológico. Como que o ciclo hidrológico funciona? Primeira coisa, evaporação das águas superficiais, evapotranspiração das plantas, que se transforma em vapor d'água. Gente, junto com o vapor d'água, nos grandes centros urbanos, estão os poluentes, como, por exemplo, o óxido de nitrogênio e o dióxido de enxofre. Isso faz com que aquela chuva, aí, junto com o vapor de água, eu tenho NO, SO2, que vai condensar e vai precipitar. Quando essa água volta, ela volta ácida, com pH extremamente ácido, o que gera danos para a vegetação, por exemplo, que gera danos como corrosão de monumentos, principalmente de mármore, por exemplo. Por isso que não é ideal você, por exemplo, viver na Grande São Paulo ou no centro do Rio de Janeiro e, ah, poxa, tá chovendo, ah, vou tomar banho de chuva, vou ficar ali. Gente, por mais que, talvez, ali, nem tenha uma concentração tão grande, de se você tá num grande centro urbano, vai ter concentração de ácidos. Então, não faça isso, tá bom? E por que no centro da cidade, pelo mesmo motivo de todos os outros impactos ambientais que a gente estava falando, a maior concentração de indústrias, de automóveis, consequentemente, uma maior queima de combustíveis fósseis, tá? E no caso dessas substâncias ácidas, elas são eliminadas principalmente pela queima do carvão e do óleo, né? Muito comum para os centros urbanos, muito utilizado pelas indústrias. Enfim, consequências dessa chuva ácida. Primeiro, para o solo, para a agricultura, ela altera a composição do solo e da água. Quando eu falo da água, gente, eu posso dizer que eu tô falando da água superficial, de rios, inclusive. eu posso ter o pH da água de rios sendo alterada, o pH do solo sendo alterado, ficando mais ácido, tá? Essa chuva compromete florestas, lavouras, a vida marinha, porque, como consequência do aumento da acidez. Quando eu falo compromete, gente, existem algumas imagens assim, de folhas furadas, né? Repartidas. E, às vezes, ah, foi alguma praga, nem sempre. pode ser consequência da chuva ácida que, foi eu que, literalmente, furou, perfurou essa vegetação, tá? Isso acontece. E corrosão de edifícios e monumentos no centro da cidade, né? Onde as florestas não estão em grande quantidade e o sol já está coberto, o que a gente mais vê é a corrosão. alguns materiais são mais suscetíveis, outros são menos. Mármore, por exemplo, ele é muito suscetível e, às vezes, você vê um monumento, é muito comum quando se fala de chuva ácida, mostrar uma estátua deformada. Você pega uma estátua de uma mulher, passou pela chuva ácida, tá lá, toda deformada. Desertificação. O que é a desertificação como problema ambiental? Gente, o próprio nome já diz desertificação, adquirir característica de deserto. Só que, tem como eu falar de desertificação numa área extremamente úmida? Não. A desertificação, ela acontece em áreas semi-áridas, tá? Então, são áreas em que o clima, ele já sofre com a falta de pluriosidade, né? Em que a região já sofre com a escassez de chuva. E que, por isso, a vegetação, o solo, se adaptam a essa realidade. Ok? Qual é o problema, então? O problema é quando isso se intensifica e aquilo que era semi-álido passa a ter características de deserto. Então, o que antes, ainda, por exemplo, um solo que ainda era produtivo, que ainda tinha funcionalidade, acaba se tornando cada vez mais arenoso, cada vez mais improdutivo. O que que gera a desertificação, tá? Principalmente. Então, primeira coisa, não tem como falar de desertificação em áreas úmidas, a desertificação é em áreas semi-áridas. E aí, quando o manejo desse solo, principalmente, ele é feito de forma inadequada, acontece o processo de desertificação. causas. Primeiro, destruição da cobertura vegetal natural. Ah, você está falando de um bioma de clima semi-álido, nem tem tanta cobertura vegetal. Poxa, o que que tem? É a cobertura ideal para aquela situação, para aquele ecossistema. Retirá-la vai trazer consequências, sim. Segundo, e mais importante de todos, práticas inadequadas nos cultivos agrícolas. Quando você satura esse solo, quando você utiliza técnicas rudimentares, como, por exemplo, a coivara, que é a queima do solo para preparar para a plantação em áreas semi-áridas, não vale a pena. Enfim, dependendo das técnicas utilizadas, elas podem intensificar o processo de desertificação, de arenização desse solo. e o uso excessivo de fertilizantes, que para qualquer solo não é favorável. Imagina para um solo que naturalmente já é mais seco, já é mais escasso de nutrientes, o problema é ainda maior. Tá bom? Última questão que a gente vai falar, gente, não chega a ser ainda uma... não é um problema ambiental que possui uma característica de causa, de consequência, todo organizadinho, como nós vimos até agora, mas é um grande gerador de impactos para o meio ambiente e mais do que isso para a sociedade, tá? Para a política, para a economia, que é a crescente escassez de água doce. Para falar disso, gente, a gente precisa voltar mais uma vez a alguns capítulos anteriores, quando a gente falou de hidrologia, e aí a gente falou da distribuição da água no planeta. Vocês lembram disso? Nós falamos, ó, toda, de toda a água existente na Terra, apenas 2,5% dela é doce e se encontra distribuída em proporção desigual em rios, geleiras, lençóis freáticos, lábios e aquíferos. A gente falou que o planeta Terra, ele é formado basicamente por água, sendo que por água salgada, tá? O que sobra de água doce é muito pouco, 2,5% apenas do planeta, sendo que desses 2,5%, a maior parte está congelada. nas geleiras. Depois, do lençol freático e o que sobra na superfície é muito pouco. Então, quando a gente fala de escassez de água, a água vai acabar. A água não acaba porque o ciclo hidrológico, ele é constante. Ele termina e recomeça. Quando a gente fala de acabar a água, a gente fala de acabar a água doce disponível, que é a que a gente precisa para todas as nossas atividades diárias, diárias, para sobrevivência, para o desenvolvimento da economia. A gente utiliza a água para o consumo próprio, para a agricultura, para a indústria, inclusive, qual é o setor que mais utiliza a água? Setor primário. A indústria é o que mais utiliza a água. depois indústria e por último entra o nosso consumo próprio doméstico. Outra coisa, eu falei que sobrou muito pouco dessa água doce, esse muito pouco ele não é bem distribuído pelo planeta, ou seja, é distribuído igualmente, não. A gente sabe que existem países que possuem bacias hidrográficas maiores, mais extensas, com rios mais caudalosos e que em compensação existem países em que a rede hidrográfica ela é bem mais restrita. Outra coisa, a gente sabe também que devido à vida atual, ao sistema capitalista, ao nosso consumo excessivo, ao consumismo, a esse modo de vida que a gente vive atualmente, esse pouco d'água doce que a gente tem ainda está sendo poluído. O que sobra é muito pouco. Então, isso é um problema sim, um problema inclusive causador de conflitos hidropolíticos. Gente, hoje a água já gera tantos conflitos como, por exemplo, a disputa pelo petróleo. A disputa pela nascente do Rio Nilo, do Rio Jordão, geram disputas, geram guerras inclusive. E isso é uma realidade que talvez ainda não chegue a todos, a toda parte do planeta, a todos os continentes, enfim. Mas se continuar assim, vai chegar. Vai chegar e o mundo vai estar brigando por água. Por água em um país que é em um planeta que é basicamente formado por ela, mas que não consegue cuidar dela, não consegue entender essa distribuição e ajudar o próximo. Entender que se eu tenho... Lembra que nesse quesito o Brasil ele é privilegiado? Ele tem uma das maiores bacias hidrográficas do planeta que é a Bacia Amazônica, né? O maior rio que é o Rio Amazonas, mais volumoso, enfim. Mas que não tem como a gente pensar só na nossa realidade, sim, no todo, porque os impactos ambientais apesar de serem classificados como locais, regionais ou globais, ele sempre vai gerar uma interferência para a sociedade mundial, tá? Não tem que ser tratado como caso isolado. E aí, gente, fica o nosso desafio para a questão ambiental que é mais prática e menos teoria. A gente passou o capítulo 13 inteiro falando de conferências. a gente passou o capítulo 14 falando dos principais impactos ambientais. E mesmo assim, a gente viu uma matéria recente de 2019 que mostra que ao invés de alcançar as metas de redução de gases de efeito estufa, de preservação do meio ambiente, tudo o que está acontecendo é o contrário. Então, a gente precisa colocar em prática tudo aquilo que é discutido nas inúmeras conferências do meio ambiente, né? Porque senão será o fim. Essa imagem para mim representa tudo. É a evolução da humanidade destruindo o planeta. Quanto mais o homem evoluiu, mais ele destrói. E isso um dia vai ter fim. Um dia a gente não vai ter mais planeta suficiente para toda essa devastação, para que todos sobrevivam. isso aí fica a reflexão da hora dessa matéria e a gente se vê no capítulo 15. Beijo! tchau! 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 Tchau!